Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Nosso querido amigo Cris Pereira hoje aqui. Mas que tal? Porra, dá tempo pra vir aí, meu irmão. Que prazer estar aqui. Que prazer estar aqui. Hoje aqui é o Neal. Que prazer. Tu sabe que tem um sotaque de Porto Alegre que é diferente. Qual que é mesmo? O de Porto Alegre é mais assim, cantadinho, né? Assim é o mais Porto Alegre. O gaúcho é mais normal, mais reto, direto e reto. Mas tem um sotaque mais Porto Alegre. Que quando as pessoas imitam o gaúcho, sempre acabam brincando com essa coisa do Porto Alegre. E do cantadão. É, mais cantado assim, como se todos os gaúchos falassem assim, né? E é mais Porto Alegre. Mais Porto Alegre. Tu vai no moinho, cara. No moinho, né? Lá no bric da redeança, né? Cara, tu vai no moinho. Cara, adora ir no moinho. Se tomaram uns chups. Um chups de lá. Porto Alegre é bom. Eu estudei educação física, né? Eu me formei técnico em calçado, que no Vomburgo é... Técnico em calçado é bom. No Vomburgo... No Vomburgo... É, né? É, né? Alpargata, né? Alpargata, né? Alpargata. E o ahã sempre esticado. Que nem as distâncias que eles falam. É o lá, o ali e o lã, né? Ah, é? É, o ali é perto, o lá é um pouco mais longe e o lã é quando é bem longe. Onde é que fica tal coisa? Ali, cara. Ali na esquina. Onde é que fica tal coisa que é mais longe? Ah, é lá. É lá pra três quadras. Onde é que fica tal coisa? É lã. É lã. Então é ali, lá e lã. Caraca. É, lá e lã. E frio, porque tem lã. E lã. É porque era amado e lã. Lá e lã. O pai... Então... E meu pai tem 95 anos, velho. E é um ser a ser estudado. Meu pai é uma benção. O pai... O conflito dele hoje é a mente com o corpo. A mente dele não envelhece, mas o corpo dele envelheceu. O corpo não aguenta, né? Então ele não aguenta. E ele é roots, é da época raiz, cara. Mas de uma amorosidade maravilhosa. Por isso que a gente fala... De raiz. Quando o cara teve uma infância cruel com os pais, se torna um pai cruel. Não, meu pai teve uma infância pegada e foi um pai maravilhoso. Um pai abençoado. E ele é muito porra louco. O pai é que ele fala real. Tu pergunta, ele larga, né? Então agora a gente conseguiu fazer ele usar a bengala. Agora ele tá usando a bengala. Porque até então, quando... Pai, porque não usam a bengala, pai? Pra te dar mais segurança. Aí ele fala tudo assim, correto. Ele falou, porra, Cristiano, bengala? Mas por que bengala? Não, imagina o senhor feudal, dá uma postura bacana, toca a bengala. Então compra a bengala e enfia no teu rabo. Esse é o pai, cara. Esse é o pai. Ele é assim... Que maravilhoso. Cristiano, a gente tava no dentista, a gente foi levar o pai no dentista, aí ele olhou lá, tinha uma cafeteirinha assim, e aí ele me olhou assim, filho, tu quer um café? Daí eu, quero, pai. Então eu vou lá e pego dois. Eu assim, porque até eu pegar o café e voltar, já passou outra vontade de tomar café. Vai lá, vou. Já esfriou o café. Não, e ele é porque... Que do caralho, velho. E ele é maravilhoso. Ela te obriga a... Ah, tu quer fazer aqui? Primeiro eu tinha uma produtora, eu filmava casamento e filmava festinha infantil. Sim. Você é na igreja, se não era a equipe da igreja... Sim. Tipo, você vai casar. Eu entendi. Aí o povo já tinha o esquema. Eu vou casar lá na igreja tal. Tem equipe lá, não quer. Nós queremos a outra que a gente conhece e tal. A gente tinha que pagar uma taxa. A igreja. Não, mas a noiva contratou a gente pra... Não, mas se você quiser filmar aqui, você tem que pagar uma taxa. Cara, é absurdo, né? É muito absurdo. É um puta absurdo. Então os teatros estão assim, cara. Quantos anos atrás? Estão complicados, assim, de te fazer. Mas é isso que eu não entendo, cara. O cara quer foder, não quer ajudar. Então você, quando for no show do Cris, saiba que tem muito bebendo pra você. Pô, saiba que a pizza é grande, irmão. Pra você sentar lá e rir. Tem um bagulho show, show, bamba. O nego se fode, viu? Ah, cara. E a galera não... E acha que tá nadando, né? Não, mas o que mais tem, cara? Teatro é muito difícil. Agora, nesse momento, pode ter gente que vai estar comentando assim, ah, estão ali chorando e tal, não se sabe, eles não têm. Estão enchendo o rabo de dinheiro, é. E vai ter. Aí vamos se incomodar, não, cada um dá o que tem pra dar, tá tudo certo. Isso é o mais importante. Eu tomei um tufo uma vez, cara, assim, olha, eu vou te dizer assim. Eu tenho tomado ultimamente. Pá, cara, não, assim, daquele cara do curioso, o que mais acontece é curioso, né? É o cara que não é produtor, não é contratante, ele é curioso. Aventureiro que eu chamo. É, não, vou fazer, porque daí eu boto, papá, aí eu antecipo. Eu conheço. É, o mínimo aqui, eu já deposito o mínimo, tá. Vamos fazer, cara, já aconteceu dos caras fazerem, a gente fazia uma turnê inteira, o cara até hoje, a gente não sabe onde é que tá o cara. O cara sumiu, velho, sumiu. Ele depositou, na época que não tinha Pixas, parada, que era mais na espécie mesmo, cara. Velho, envelope vazio no caixa. É, já aconteceu isso comigo também. Mano do céu, aí eu fico, a que ponto? Teve um metido lá, químico, lá no sul, que contratou a gente, aí a estreia vai ser foda. Um dia ele largou cinco contas, assim, na meia, aqui ó, pra vocês fazerem uma brincadeira com a gente, um dia. Aí o cara tá, mas não precisa, velho, vamos lá, entra em contato com o pessoal da... Não é assim, ele quis fazer pra ver se a gente vinha. Não, mano, guarda aí, quando for fechar alguma coisa, tu acerta. E o cara, até hoje, nunca acertou. E tá lá, às vezes eu encontro ele no Vamburgo, lá, o Vamburgo. Mas eu falo, o bom de você ter programa de rádio é que você fala, né, irmão? Na PAN, a gente cobrava os caras ao vivo. Eu cancelo na hora. Ó, fizemos um show em tal lugar, o senhor... Fala do tal, vagabundo, não pagou. Show de Campo Jordão, eu vou fazer show em Campo Jordão. E show de São Bernardo que ia ter também, não cumpriu, cancela. Acabou. Óbvio. Não vou, não vou, bicho. A gente tá assim também, a gente tá assim também. E a gente deixa muito claro, cara. O cara tem que cumprir, não cumpriu, desculpa. Como é que eu vou confiar numa pessoa que não cumpre? Ou o produtor fala assim, ó. Não, o pessoal aqui vai saber, então, que tu não tá querendo vir. Não, o pessoal vai saber o porquê que eu não tô querendo. Que eu tô querendo vir, não tô conseguindo. Que eu tô querendo ir, o porquê que eu não vou poder ir. Perfeito. Então, que nem esse cara que nos deve, cara, que até tá lá, entramos nesse nicho agora, é massa isso. Encontrei ele uma vez num salão de beleza, foi levar a esposa. Sendo que há uns três meses antes ele tinha me encontrado num restaurante. E eu disse, cara, eu sei que eu te devo aqui, eu vou fazer uma fotinha aqui, ó. Me dá a tua conta, me dá a tua conta. E eu, cara, tu tá, acerta lá com o produtor, tu já falou, por favor, que legal que tu tá querendo. Não, não, daqui a tua conta eu vou fazer, ó, da manhã, sumiu. Aí eu encontro ele num salão de beleza, véi. Ela foi buscar a mulher dele, eu fui buscar a minha filha, ele foi buscar a mulher dele. Ele me viu que... E aí, véi, beleza. Mano, vai buscar a tua mulher e não toca nesse assunto. E no assunto, melhor. Não, não, mas já que assim, ó, cara, eu não quero saber, véi. É, porque cada vez que eu encontro ele promete uma coisa. O mau caratismo dá em ti, tá tudo certo, vai me falar uma coisa que tu não vai cumprir. Tu sabe onde me encontrar, tu sabe... Ou tu perdeu a conta que eu te dei. Então, pá. Mas aí vem de cada um, véi. Só que lá na frente vem, véi. Vem. O universo aí não dorme, não. Isso aí, isso aí tá acordadão. Mas é o que a gente fazia no PAN, a gente cobrava ao vivo. Isso é maravilhoso, cara. É dono da loja de CD e tal, vagabundo, pilantra. Não, pagou. Não, mas isso aí é mais bola. Isso aí já foi, né? Essa época já foi, né? Sim, mas caralho, se o cara não te paga, ele não te paga. Hoje é assim, eu acho que a galera tem feito isso. Eu não sei que tipo de galera. É metade antes, amigão. Sim. Contra, mano. Contratado é isso. E a tiqueteira automática, quem faz parceria, que eu não faço também em parceria, não faço também. Então, tiqueteira. É 50% antes, 50% antes de sair de casa. Sim, mas com um evento grande, a gente fazia showzinho. É assim, mano. É assim. Fazia bailinho. Era moleque, mas... O risco tem que ser pra todos, não só pro artista, né? É 100% antes, amigo. É isso aí. Perfeito. Não é? Antes de subir no... Quando é contratado, antes de subir no palco, já tá tudo pago. Tudo pago, é. Antes de sair de casa. É? Eu sou antes de sair de casa. Cara, mas é isso aí. Tá na conta? Tá na conta. Ah, já deu 50%, beleza. Só que agora a gente vai entrar no palco. Falta 50%. Ah, você faz entrar no palco? Não, não. Eu digo, antes da gente entrar no palco, o 100% já tá pago. Entendeu? É nesse sentido. Eu saí de casa. Pra ir pro espetáculo. Pra eu sair de casa. É, praticamente isso. Viajar. Nem vai... Tá lá, então é sair de casa. É, porque senão os caras são foda, velho. E os caras ainda tem coragem de dizer assim, ah, vá que tu não venha. É. Então deixa quieto, velho. Então não tá entrada. Vá que tu não venha, cara. Mas é, não tem como não. A divulgação já foi feita. Então tudo vem à tona, né? Ainda mais com a rede social agora, né, velho? Não é? Muito picareta, irmão. Tem de picareta agora. É, informou. Informou. Eu quero saber do Jorge, da Borrachoria. O Jorge que fala assim com a boquinha, meio assim, né, meu? Faz o jeitinho, assim, né? Como é que surgiu essa porra? Cara, o Jorge... Qual é a noia? Qual é a noia? Eu gosto da noia. O Jorge, cara, surgiu assim. A gente fez um projeto em 2008, tá? Eu já tinha cancha de espetáculo. Já era bastante conhecido na região, porque eu participava de muitos festivais. Eu tenho muitos prêmios nacionais de melhor ator. O que demais, cara. De festivais de teatro, de elenco, assim, né? Comédia, comédia de arte, teatro infantil, tinha tudo. E aí, velho, surgiu um projeto que se chamava Primeiras Damas. Que é onde mulher não pagava pra entrar. Por isso que era Primeiras Damas. E era no bar Abbey Road Bar, que existe até hoje, né? Vamos, que é um bar dos parceiros, uns queridos, um bar rock'n'roll. E toda quarta-feira a gente apresentava personagens diferentes. Criávamos personagens diferentes. E um dia, cara, teve um cara, que era o Lúcio, que era uma bichinha afetadinha, bichinha, bem bichinha. O Lúcio é uma... Eu amo o Lúcio. E ele, sabe o que fala, assim, que se chama chiclete. Sabe o que fala mais anazeladinha, sabe? Eu falo, sabe o que fala? Adoro, eu queria dar tudo bem. Barrage. Eu queria, dou. Aquela que tu vai na fila do Mac e fala, mais dois reais, um sundae? Eu sei lá que eu vou te dizer, fazia mais assim. Batata grande, o que te mete? Eu não sei o que ninguém que não te olha. Só te olha assim, ó. É. E quando olha com vergonha, é a bichinha tímida, né? Que te olha e faz assim... Aí te olha e vira o olho. Vai pegar as coisas. Tudo... Sim. Obrigado. E a coisa do Robinho, a gente fica fazendo... Vai querer o brinquedo? Vai querer o brinquedinho? Vai querer o lanche feliz? Vai ter que ser só o amor de barbecue? Vai ter que ser só o amor de barbecue. E esse cara, velho, esse cara, ele foi em todas as edições. A gente ficou... A gente começou apresentando o projeto Primeiras Damas pra cinco pessoas. Três eram garçons. Caralho. Era muito pouco, cara. Aí deu um mês de show, cara. Já não tinha ingresso pra um mês à frente. Caralho. Foi muito rápido. E nós ficamos nove meses lá nesse bar. Onde nasceu o projeto. E aí onde nasceu o Jorge da Bocharia. Foi quando o Lúcio esse falou da gente criar um personagem que falasse sobre a sexualidade, sobre o homossexualismo, mas de uma forma... Ele já era estereótipo, o Lúcio. Mas ele falou de não ser uma coisa estereótipa. De for um cara que não dê pinta, mas que fale coisas legais através da comédia. Porque eu acho, ele falando, né? Eu acho que através da comédia tu consegue falar coisas sérias, que pode atingir muito mais as pessoas. Terminava com... Mas é isso. Esse é o poder que as pessoas entendem errado. Mano, é isso, velho. Não é brincar, como a gente fez aqui agora. Através da brincadeira. Cara, naturaliza muito mais. Muito mais. Não é debochar. Porra, é incluir, caralho. Não tá debochando nada. É isso, velho. É incluir. É incluir. É incluir, galera. Tamo junto, cacete. Porque senão não posso... Porque senão não pode falar de nada, nem de ninguém. Não posso falar do cachorro, porque quem ama cachorro vai dizer que... Não adianta explicar pra burro, às vezes. Não adianta. É bater em porta, né? Não é, meu irmão. Porra. E aí o Lúcio, que era homossexual, falou, e extremamente estereótipo, ele era bem estereótipo, assim, né, cara? Cria um personagem. Ele falou, cria um personagem que fale coisas sérias, que levante uma bandeira, de certa forma, mas sem perder o humor. Cara, isso bateu em mim, assim. O cara, que massa isso, velho, que é o conflito. Que é tu criar o conflito. Eu acho que o personagem vai ter muito mais força, se ele tem conflitos. Aí eu comecei a pensar em conflitos. Nisso eu paro numa borracharia, velho. Nem fudendo. E eu olho aquela borracharia roots, assim, né? Aquela borracharia que... A banheira d'água. A banheira de água preta. Um guaipeca amarrado, um cachorro amarrado num canto. A vida do cachorro tem 10 metros, que é aquele arame que ele tá amarrado, ele corre. É aquele cachorro que late na mesma frequência, até tu mandar ele calar a boca, sabe? Que ele fica... Até tu cala a boca. E ele para, daí ele dorme. Ele só tava esperando tu mandar ele calar a boca. Calendariozinho. Calendário... Aí que tá. Calendário sensual, aquela parada toda. E aí, cara, então eu tá lá e o cara... Você viu aquilo? E eu vi aquela situação, beleza. E o borracheiro ruteira, cara. O borracheiro, ele tinha uma perna mais curta que a outra. É real essa história. Ele tinha uma perna mais curta que a outra. Ele via no caminhão... No ponto e vírgula. No ponto e vírgula, sim, né? E era aquele borracheiro, velho, que ele falava... Ele tinha um cigarro no canto da boca. E ele só falava quando o cigarro tava na boca. Ele tirava pra soprar. Ele não entendia nada. Tu não entendia nada, cara. É que nem quando o cara... Os caras... Matuto pra caralho. Matuto pra caramba. Um bonezinho de marca de pneu, meio pulado, cabelinho meio mulletzinho. Uma camisa aberta, uns medalhão no peito, sabe, cara? E ele ali, pô... Estileiro, né? E aí, nisso, passa uma mina... E aí, pô, olha que magia... E ele, falando na real, aqui a gente pode falar, né? Lógico. Eu falei, pô, olha que você tão... E eu... E eu olhei, cara, e eu... Olhei pra ele, o cara, mano, não pode... Eu falei, o quê, cara? Você tá aquela louca lá? Olha lá, você tá aquela louca lá, cara. E aí, eu disse, pô... Eu acho que até tá grávida. E aí, o pai, era... Sabe, cara, eu ficava... E ele começou... Tinha que passar uma semana com esse cara lá, velho. Maravilhoso, maravilhoso. E ele começou, e era uma atrás da outra. Ah, tem uma que passa grávida aqui, cara. Não sei se o maculino é meu. Não sei se o maculino é meu. Tem uma outra louca que passa grávida aqui. Não sei se o maculino é meu. E ele não sabia nem meu nome, velho. Eu não... Sabe, a gente sabe, eu tudo bem? Esse pneu aqui tá murchando, tá que... Só isso. E ele começou a desabafar da vida dele pra mim. Falar com todo mundo, pô. Daí, ali, me veio o Lúcio falando. Puta, maravilhoso. E eu, cara, tu imagina fazer um borracheiro elegante. Mantém a parada roots, mas um borracheiro que fala... Caralho é fino, mas... Fala suave. Fazer a fusão, fazer a fusão. E fala de sentimento, né? Aquela coisa. Começa a perguntar da tua vida. Começa a falar de relacionamento. E aí, o cara, deu... É isso, velho. Vou fazer o borracheiro. Daí, a primeira vez que eu fiz esse borracheiro, o Jorge, lá no Abbey Road, cara. Quando eu entrei em cena, o Jorge entra de regatinha e tal, com o Nelzinho. E quando eu entrei, cara, a galera já começou a... Uou, as meninas, assim, uau, olha lá, de regatinha e tal. E eu disse, uau, cara, quando eu entrei... Porque a gente entrava pela plateia, não tinha camarim, né? A gente atravessava pela plateia de personagem. E aí, comecei a ver aquela zoeira das meninas, da galera. E eu, cara, vai ser massa. Pegou, pegou. Uau, só agora elas já compraram, que é um cara... Ah, ali... Estiloso. Estiloso. E não, aí comecei a falar. E ele fala, não, da pinta, né, meu? Que ele fala meio assim, essa coisa. Eu sou o Jorge da borracharia. Ele dá umas gaguejadinhas, assim, né, meu? E vai falando, e a coisa assim. E foi falando, é que eu sou homossexual, né, meu? Daí, a galera... Aí ficava assim, puto, puto, valendo. Assim, gosto de estourar o ventil, tomar uma remendada no seco. Fazer um remendo a frio, né, fazer... Gosto que o macaco levanta. O macaco levanta, assim, aquela coisa de te segurar, aquela graxa em cima de ti. Então ele começa... Cara, e a galera começou a vir, começou a vir. Aí, nisso, ele já anda e fala sobre os preconceitos. Aí ele já começa a falar. É porque rola os preconceitos, né, meu? Daí já dá um gatilho. É porque a pessoa que se incomoda com a questão sexual da outra, é porque a dela tá na dúvida. Quem é bem resolvido não se incomoda com a questão do outro. Já, pum, já tomou. E aí ele já vem com uma outra piada. E aí já vem com uma reflexão. Não é porque eu recebo muita coisa das mulheres, as mulheres reclamando sobre os relacionamentos. Não, mulherada, não fica com quem te borra o rímel. Procura quem te borra o batom, que vale mais a pena. E já vinha com umas coisas... Cara, e a galera começou a comprar. Ele vinha e o Jorge virou essa... Só que o Jorge, mano, ele é um cara... Aquele personagem que ele é... Isso ali, é 20, 25 minutos dele. Ele é uma cereja de bolo. O Jorge, eu gosto que ele vem e sai. Aquela passada e sai no auge. Sai no auge. O Jorge não teria um show solo completo. Porque eu acho que o tom dele é muito baixo. E por mais que as histórias sejam boas, é um tom que chega a uma... Não é tônico, né? Assim, não é... É isso, não é pá, pá, pá. E tem um nicho também mais limitado, assim, né? Pra poder falar, né? E mais cuidadoso. O Galdeiro já pode falar de tudo. Então, no... De borracha vão baixo. O Jorge faz 25 minutos, no máximo 30. E o Galdeiro já faz 50. Entende? Então, o Galdeiro já entra depois com os dois pés. Então, são dois personagens totalmente diferentes um da outra. Totalmente diferente. Aí, o Galdeiro já é aquela coisa mais... É sensacional. Rapaz, você fala alto, né? O olho dele já é um mais baixo. Então, o Jorge... E aí, eu coloquei dois personagens totalmente distintos no mesmo show. Que é o de borracha e a bombacha. E que tá muito mais, cara. A gente estreou no Araújo. Estreamos no Araújo Viana. Foi dia 25 de maio, né, bro? 25 de maio, no Araújo Viana. Soldout. Três mil e poucas pessoas lá no auditório Araújo Viana. Foi um cara limpa. Mas eu vou falar da minha mãe, porque minha mãe é pequenininha. Minha mãe, ela fala assim, sabe? Amado, querido, roi, amado. Ela é toda assim, cara. Minha mãe é incrível. Minha mãe... A minha mãe que me... A minha mãe é a mãe de Miss, né? E a Miss da minha mãe sou eu. Sou você. É a mãe da minha mãe... A Miss da minha mãe sou eu. Porque essa coisa de ser conhecida... Minha mãe é aquela que num restaurante... Ela entra primeiro, velho. E ela fica num ponto estratégico esperando eu entrar. Meu filho. Pra ver a reação das pessoas. É. Aí, se alguém meio que olhou pra mim e deu uma reação... Ela já... Da onde ela tá? Ela fala... É ele, sim! É ele! É quem tu tá achando que é. Vai lá tirar foto, filho. Eu só nem pedi uma foto, cara. Eu vou lá tirar foto. Que do caralho. E aí já vai dando os ganchos. Já vai dando os gatilhos, assim, cara. Aí eu começo a contar as histórias... Essas são as histórias que eu conto. Que a minha mãe me divulgava. Porque assim, eu falo... Cara, não adianta ter um personagem bom, mas não ter a minha mãe. Caramba, que bom, meu. Muito! E esse meu nome não é Jorge... Se criou, cara... Justamente porque acabou sendo a frase que eu mais falei. Na época que estourou o Jorge da Bocharia na rede social. Que foi lá 2009, 2010. E as pessoas... Ô, Jorge! Tu é o Jorge! Não, cara. Meu nome não é Jorge. Tu é o Jorge, mas teu nome é Jorge? Não, meu nome não é Jorge. O Jorge é um personagem. Então eu ficava falando. E o Jorge tomou tanta força, cara. Lá no Sul. Que já me encontraram num restaurante. E um pai apontou pro filho assim, ó. Ô, filho, aquele lá, ó. Tá vendo aquele lá? O que é o Jorge? Aquela é o Jorge que faz o Galdêncio. Aquilo do caralho! Que faz o Galdêncio. Então, ou seja... Porque o Jorge, cara, é um boné vermelho, uma regata. Então eu não tô muito escondido, né? Mas você consegue fazer o Jorge sem um boné vermelho, sem a regata? Cara, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, mas por isso que eu falo da cara limpa, que é foda. É. O Jorge, cara... Tu vê, eu tô de boné, eu tô com uma camiseta. Não faz. Tu tá com... É diferente. E eu faço assim, que nem a gente tá brincando aqui. Ah, o Jorge, beleza. Aí deu. Sabe? Parece que dá um ruim, assim. Parece que eu tô traindo o Jorge, sabe? Parece que eu tô traindo ele. Então eu brinco um pouco, lógico. Ou as pessoas que nem vão entrevistar. Quando vão fazer entrevista comigo ou com um personagem. Ah, eu queria só que daí eu queria que tu viesse de Galdêncio. Não, eu vou. Mas entrevista o Galdêncio. Entendi. Pelo amor de Deus. Não adianta querer misturar. Não chega depois. Ah, gente, é. Esse aqui é o Cris, né? E por trás do Galdêncio tá o que, cara? Não fode. Não, não, não. E aí vem a magia do teatro. Que é o velho. Não faz eu me descaracterizar em voz que seja na frente das pessoas. Porque eu crio esse mundo. Tanto que eu não gosto, cara, que as pessoas me veem eu me arrumando. Eu não gosto que elas me veem... Já aconteceu dos caras fazerem uns bastidores. E o cara pegou uma câmera e pegou me transformando. Daí o cara só corta a parte da transformação. Nem que tu pegue eu juntando as coisas e depois eu saindo de Galdêncio. Sabe? Eu pegando as coisas e... Mas não filma o bagulho, né? Mas não filma a transformação porque é a magia. É. A magia do teatro, cara. As pessoas, elas compram o personagem como se ele existisse realmente... É, você vê o palhaço maquando no circo, né? Você fala... Mesma coisa. Cara, é igual você vai na Digi e tira foto comigo que tem um chinês ali dentro. É, ele tira a cabeça e... É. Ele tira a cabeça e a boca. E ele tira a cabeça e fala com você. Tá na hora daquela pelúcia ali, mano. Mas você não tá. Na hora você não se ligou. Você tem que arrancar a cabecinha. Entendeu? É isso que ele tá falando. Até pra nós adultos, cara. A gente não fica sem cabeça e fala... Fudeu, cara. Imagina uma criança, né? Puta que pariu. Então, e o Galdêncio, ele tem essa coisa... Os personagens, ele tem essa coisa de criar a essência dele mesmo. Os personagens, a forma de eu criar personagem, cara... Eu crio uma história pro personagem. Eu não crio só um nome e um jeito de falar. O Galdêncio tem uma história. O Galdêncio não tem filho, ele só tem sobrinhos. Ele é casado com a Singela há mais de 20 anos, sabe? E tira aquela história toda. Sobrinhos. Quem é esse rapaz aí? O sobrinho. É meu afilhado. Não nesse ponto. Ele sempre tem, né, cara? Os caras... Não, meu sobrinho do interior. Esse é meu afilhado. Não, mas o Galdêncio é o sobrinho, assim, dos piá de merda raiz. Ele sempre conta. O Hélito, meu sobrinho. E aí eu conto uma história do piá. Que nem as coisas dos bullying. Uma vez o Galdêncio começa a comentar. Poxa, hoje, né, cheio? Tu não pode mais dar apelido pras pessoas. Na minha época, o gordo, o apelido do gordo era gordo. E o Magrela era o fiapo. Não tinha frescura. Aí eu começo a entrar nessa coisa do Galdêncio. Porque hoje o pessoal se ofende. Mas quem se ofende não tá nem envolvido com a história. É quem tá assistindo. Que quer se incomodar. Que quer um chão saco. Aí ele fala dos bullying. Que dizem os bullying. Uma vez meu sobrinho... Chega pro tio Galdêncio. Tu que é o mais campeiro, mais bagualo. Quero que o senhor vá na escola comigo. Porque eu tô sofrendo bullying na escola. E o Galdêncio não tinha noção do que era bullying. Tá sofrendo bullying? Vou lá resolver essa coisa de bullying. Entrou lá na escola. Já foi entrando na direção. Quem que é a diretora aqui dessa josa? Aí sou eu. Olha aqui, o meu sobrinho tá sofrendo bullying aqui da escola. É inadmissível que sobrinho familiar meu sofra bullying aqui da escola. Pode ter qualquer outro, menos o meu sobrinho, sofrer bullying na escola. Daí a professora, mas quem é o teu sobrinho? Aquele cabeçudo com cara de capivara lá. E ele entra... Nossa, brincadeira. Ele já acabou com o moleque. Já acabou, cara. O Zé Gotinha. E aí vai, cara. Puta que pariu. E hoje, cara, a gente... O Zé Gotinha. Puta cara cabeça. É, o cara de capivara, velho. O Zé Gotinha. Capacenta nem pensar nessa cabeça, né? Tua mãe foi parto normal, foi... Ah, coitada da tua mãe. E o Galdêncio, ele tem essa coisa do sincericídio. Tanto que o arroba do Galdêncio no Instagram é Galdêncio Sincero. Porque ele larga a real, ele brinca. E ele já brinca com as pessoas também, cara. Na plateia, quando conta alguma história, quando ele vai falar do... O Galdêncio sempre fala... Chega, que nem as pessoas quando vão conversar com alguém que tem o olho atravessado, né? Aí ele já brinca. Se tem alguém com os olhos atravessados aqui, não vai te ofender. Eu tô te inserindo no contexto. Sabe? Aí ele brinca. Já dá uma avisada. Aí ele já brinca do olho atravessado. Porque quando tu olha uma pessoa com o olho atravessado, aquele olho atravessado é o quê? Aquele que um olho tá em ti e o outro tu não sabe pra onde é que tá. Aí quando tu vai conversar com uma pessoa assim, tu nunca olha pro olho que tá te olhando. Tu sempre olha pro olho errado. Aí o cara chega... E aí, Galdêncio? Aí tu olha aí, Galdêncio. O que que tem? Até que tu olha pro olho certo. Parece que é duas cabeças numa zoada. Ele vai brincando com essas coisas, cara. E vai inserindo as pessoas. Mas eu não é, velho. É maravilhoso. Quando tem as pessoas com os olhos, tu sempre olha pro olho errado. É. Que nem o cara que tem bafo. O cara que tem bafo... Você olha pra boca na hora. Na hora, velho. Na hora. O cara que tem bafo, normalmente, é aquele que vai falando e começa a nascer as babinhas no canto da boca. Puta noite. E tu começa a falar com a pessoa, dando indireto pra pessoa. É verdade. É verdade, né? Nossa! O bafo é geralmente assim, ó. O cara dá o... Oi, tudo bom? Tudo bem? E você tá olhando pra boca dele. Não, você tá perto da pessoa. Sim, você já manda... Aí a pessoa... Quer um house? O bafo? E o bafo é o seguinte, cara. Sempre quem tem bafo é o que gosta de falar perto. É. E o que não aceita a balinha de menta quando tu oferece, né? Tu oferece a balinha... A balinha, obrigado. Aí os amigos... Aí tá o boca de boeira, tá ali. Aí tu tá aqui, os amigos, tu vai oferecendo pra todo mundo. Todo mundo aceita. Chega nele, tu quer uma balinha? Não, não, obrigado. Ah, come a balinha. Não, não. Eu tô com bafo. Não, o bafo tá contigo. Você não tá com bafo. É que eu fui no dentista, arrumei a minha ponte, encontrar um gambá morto nessa ponte. E aí, ali que tu vai inserindo. E o Galdeixo, ele tem essa... Esse universo, cara, de poder pegar piadocas, né? E transformar pro universo esses links. Porque lá no quartel era exatamente assim, cara. Os sargentos, eles não falavam. Era tudo no berro. Tu ia conversar com o sargento de bolsa. Com licença, sargento. Permissão pra falar com o senhor. Fala, guerreiro! É tudo no berro. Eu fico imaginando o cara aí em casa. Cheguei, amor, eu vou pro banho. Guerreiro é cara do Amã, cara carioca. É, mas é... Carioca é fala, guerreiro. Coisa de burra. Fala, guerreiro, combatente, opostulão. Senta, dum, dois! E gritando pra caralho. E todos gritando o tempo todo. E aí eu tenho várias histórias, velho. Mas uma que eu linko muito é do Raciné. Que era um soldado, velho. Que ele era gago. E tem vários tipos de gagueira. Só que a gagueira dele, era aquele tipo que... Trisílabo. Separava sílaba mesmo. Ele é aquele que ele travava e acabava criando uma palavra. Tem vários tipos de gagueira. e essa palavra que ele falava sempre era raciné, aí o apelido dele virou raciné, e ele chegava ele chegava pro sargento ele falava assim, vou conhecer o sargento raciné eu queria ver com o senhor raciné se o senhor poderia me liberar pra raciné raciné aí o sargento o sargento chegava que porra é essa de raciné que é o jeito que raciné e vinha o raciné aí o apelido dele virou raciné e aí chamava ele de raciné e não tem, ficou puto, aí é pior na nossa época, cara, se tu ficar puto com o apelido aí que esse apelido vai pegar atualmente também e aí os caras chegavam ao raciné, ele não gostava e eu, cristiano, eu sempre tive aquela coisa mano, assim, do eu sempre fui o, mano, deixa o cara porra, cara, eu ficava meio com dó eu dei na época da molecagem, na escola eu era aquele que eu era eu era do esporte, na escola e aí sempre tinha um nerdzinho que a galera zoava e eu meio que comprava pra mim aquele nerdzinho adote um nerd eu adotava ele falou, galera, sai fora deixa o moleque aí o cara não tá falando nada pra vocês eu sempre meio que defendia a molecada e o raciné, eu meio que adotei o raciné aí o raciné aí o raciné o raciné o raciné, me empresta o shampoo olha que o raciné o raciné, eu já eu já raciné eu falei que isso eu não gosto raciné, que gosto que bichão de raciné raciné aí eu falei, galera, deixa ele pega o shampoo aí só que ele dava as coisas ele era bonzinho ele pegava mal mas era bonzinho ele era bonzinho aí, cara, por exemplo lá no quartel o tenente é superior ao sargento então, por exemplo se tu quiser falar com se eu quiser falar com o sargento e esse sargento tá falando com o tenente eu preciso pedir permissão primeiro pro tenente pra falar com o sargento aí eu peço permissão pro sargento pra falar com ele aí pra eu sair pra eu me retirar eu peço permissão pro tenente pra eu me retirar e depois pro sargento porque ele é superior é linha hierárquica aí chegou um sargento pro raciné ô raciné seguinte, ó fala com o sargento ao meio da lá que ele tem que subir subir pro lá pra parte da garagem dos sargentos em cinco minutos é, entendido e o raciné raciné assim, senhor cinco minutos raciné vou passar o raciné o raciné o voo assim, senhor maravilhoso aí quando ele se virou, velho tava o sargento conversando com o tenente e ele já olhou o tenente o sargento conversando com o tenente ele pensou puta merda eu vou ter que com quem que eu pô, já tenho dificuldade de falar vou ter que falar com dois ao mesmo tempo ele já olhou o relógio cinco minutos já tava rolando pô daí ele olhou pros dois agora com licença, tenente pra mim, se não falar com o sargento pra mim, se não falar com o sargento se não falar com o senhor isso aí aí foi caminhando aí quando chegou na frente do Itá tava lá tava o tenente e o sargento eles com licença, tenente aí o tenente fala, engenheiro permissão pra me retirar que porra é essa, guerreiro? e aí quando ele passou pelo sargento ele falou é bom ir pra garagem ele não conseguiu, velho ele travou é bom ir pra garagem é bom ir pra garagem ele não conseguiu, velho ele não conseguiu desenvolver coitado, bicho cara, e aí tem muitas histórias do raciné o Dutra também o Dutra era um cara o Dutra era um cara que era gigante, velho e é aquele cara que tu olhava pra ele e pensava, ah, esse cara aí já deve ter matado alguém esse cara aí já pagou alguém ele era pedreirão ele era pedreiro roubava, mãozão e ele falava assim, né ele chegava pros caras e aí, sargento e aí ele falava com o sargento como se fosse amigo dele e aí, sargento qual é a tua? bá, tamo junto né e o sargento tu tá louco, guerreiro é sim senhor e não senhor não, sim senhor bá, tu é foda sargento cara, ele era tão grosso cara, que o sargento acabavam desistindo assim, de discutir com ele e aí uma vez bá, ô sargento ali nos tiros que a gente dá ali no campo é com festim tá aí é claro, louco como é que vai não vai ser é com festim é louco não, mas eu era de botar a bala numa guerra não é festim, né então tinha que meter aí umas balas chamava de bala meter umas balas aí de verdade joga a galera no mato e vamos às verdas as verdas é as verdadeiras cara, e aí ficava uma situação caralho e a Vera é a Vera no Rio e a Vera e as verdas vamos às verdas e o Dutra, cara uma vez a gente foi desmontar um fuzil cara, era desmontar o fuzil lubrificava o fuzil e montava o fuzil e todo mundo foi lá desmontou o fuzil montou o fuzil e o sargento falou ó, todo mundo terminar aqui de montar o fuzil faz a lubrificação monta o fuzil e vão lá pra fazer a ordem unida de fuzil que é a ordem unida de fuzil que é outra pegada, né tu tem a continência aqui com o fuzil é outra pegada é outra apresentar armas que eles chamam tem todo um ritual com o fuzil então vocês vão aprender a ordem unida de fuzil aí estavam todo mundo terminando, cara aí o Dutra chega e diz ó, sargento eu montei mas sobrou umas peças cara aí o sargento ô, Dutra tu tá louco, Dutra tu vai ficar desmontando e montando até não sobrar nenhuma peça depois tu corre lá pro pátio os caras vão começar a ordem unida de fuzil cara, ficou só o Dutra montando deu uns 40 minutos volta o sargento cara, tava o Dutra ô Dutra tu não montou tu não montou essa porra Dutra os caras já tão terminando a ordem unida de fuzil tu tá aqui ainda porra deu um sargento com o que sobrou dá pra fazer uma pistola ô Dutra mete no bolso essa porra e depois tu monta vai pra ordem unida de fuzil ele chegou lá pra ordem unida de fuzil cara, tava todo mundo já fazendo ordem unida de fuzil ele já chegou tinha um tenente que tava coordenando aí o tenente olhou porra guerreiro isso é hora guerreiro entra em forma ele entrou em forma chega o major que era o subcomandante do quarteto quando o major chegou o tenente já atenção pelotão e o major já na elegância não, não, deixa a vontade deixa o molecado aí quanto maior a patente mais elegante tu é deixa o molecado aí como é que tá fica a vontade aí guerreiros como é que tão aí tudo certo aí como é que tá a ordem unida de fuzil aí tenente estão desembocando tem uns bizonhos aí uns boca aberta mas o pessoal tá desembocando e o Dutra não sabia nada ideia do que tava acontecendo aí o major chega no Dutra e aí guerreiro como é que tá a ordem unida de fuzil aí e o Dutra pro major ah naquelas né aí o tenente ô guerreiro e o major deixa o moleque deixa o moleque naquelas naquelas faz o apresentar a arma pra mim aí então guerreiro pediu o apresentar pro Dutra o Dutra levanta o fuzil vai assim ó fuzil major major fuzil apresentou três dias preso cara fugiu a Jor major fuzil cara três dias preso e aí depois essa era a turma cara desses os Dutras da vida que saiu na primeira baixa que a galera dava graças a Deus que não saiu do quartel porque era só problema ele ia tá de serviço velho a galera já barra dor de cabeça já vai dar pra é o cara que dava bem ó o cara que esqueceu o fuzil em tal lugar é o cara que dormia fudia a turma né fudia a turma cara o Dutra uma vez tava dormindo aqui cara com o fuzil aqui assentado que era pra tacou todo mundo em forma que assim ele dormindo no fuzil cara que assim ó aí eu entendi o Dutra malandragem na hora já fez malandragem na hora já meteu como se eu rezando ele tinha uns gatilhos cara ele era muito rápido algumas coisas isso que você vai fazer essa peça nova deve ser maravilhosa cara e a gente tá muita história porque eu crio eu crio através através de tópicos essa história mano por exemplo no meu nome não é Jorge eu contava algumas histórias no final do show eu fazia um bonus track e contava algumas histórias de quartel tá e a galera começou a pirar com as histórias do quartel e a mulherada começou a rir muito de eu pensar pô de repente a mulherada não vai pegar esse mundo que nada velho não subestimei elas jamais mas é que as histórias se tornavam muito engraçadas mesmo que tu não sabe quem é o tenente que não é aquela coisa que não tem tanto conhecimento né porque hoje que as mulheres estão mais até no exército né que é uma coisa muito legal estão mais mas na época minha época cara eram pouquíssimas mulheres então elas pediam cara vou escrever meu irmão me cobrou véi vamos fazer um espetáculo só sobre o exército só com as histórias do quartel então tem muitas histórias muitas aí o que que tá acontecendo aqui a gente vai fazendo experimentos contando as histórias mas eu tô roteirizando pra começar a colocar uns punches no momento certo aqui dá pra acrescentar mais uma piadinha aqui dá pra acrescentar mais uma coisa engraçada sabe tu vai aprimorando as histórias mas só do quartel véi são muitas coisas